Localizado a mais de 500 milhas das ruas movimentadas de Istambul, está Shanlurfa, no sudeste da Turquia. Lá em 1994, em uma colina empoeirada, um pastor nativo notou a ponta de uma pedra saindo de seu campo. Ele começou a cavar, desenterrando um pilar de 6 metros. As bordas eram precisas, e em seu centro havia um relevo em forma de um estranho animal. Em uma avaliação mais detalhada, parece que a pedra finamente esculpida havia sido construída por talentosos pedreiros, trabalhando com ferramentas avançadas. Quando a descoberta atingiu a comunidade científica, o fato ficou óbvio. Um pastor curdo havia tropeçado no que talvez fosse a mais surpreendente descoberta arqueológica dos tempos modernos. Um lugar conhecido como Gulbekli Tepe. Durante 13 anos, um time de arqueólogos alemães estava meticulosamente indo para uma colina. E estavam fazendo datação por carbono 14, o quanto puderam. E levaram 13 anos para descobrir somente 5% de uma civilização gigantesca. Eles sabem o que está sob o chão. Círculos em cima de círculos, em cima de círculos. Círculos perfeitos de pedra. E desses círculos de pedra, enormes colunas esculpidas, com 6 metros de altura, 15 toneladas por coluna. Resultados de testes mantêm a ideia de que Gulbekli Tepe tem quase 12 mil anos. Quase 7 mil anos mais velho que o crescente fértil da Mesopotâmia, tido como o berço da civilização. Em Gulbekli Tepe, agora o lugar avançado mais antigo em nosso planeta. Não sabemos de outro lugar. Com esse evento. Ele tem o dobro da história da humanidade. E lá está esse lugar gigante, com enormes megalitos, estruturas circulares. Simplesmente está lá, um mistério. Nos pedindo para descobrirmos como foi feito, o que está por trás desse cenário. Nós não sabemos quem os fez. Simplesmente surgem da escuridão da última idade do gelo, da qual não sabemos nada. E entram no estágio da história, já completamente formado. Para mim, isso é um indicativo de um enorme episódio esquecido na história da humanidade. A descoberta do Gobekli Tepe poderia mudar radicalmente nosso entendimento da história humana? A prova de uma civilização antiga seria uma evidência de que os mitos mais intrigantes da raça humana possam realmente ser baseados em fatos. Muitos mitos, muitas lendas, sugerem que existiram civilizações passadas de sofisticação em incríveis períodos iniciais. Acho que temos pequenos vislumbres, pequenas sugestões de que ao redor do mundo, algo muito maior estava acontecendo. Muito mais sofisticado, em um período muito anterior de tempo. Para termos uma ideia, o Gobekli Tepe tem 12 mil anos de idade. Ou seja, alguns mil anos antes da idade da pedra e da pirâmide de Keops. De fato, de acordo com a tradição bíblica, o mundo realmente começou 4 mil antes de Cristo. E isso significa 8 mil anos depois da fundação do Gobekli Tepe. É claro que temos aqui algo que contradiz o nosso entendimento normal da evolução da civilização. Curiosamente, após 13 anos de escavações, arqueólogos investigando este antigo sítio não encontraram sequer uma ferramenta para cortar pedras. Também não encontraram algum implemento agrícola. Como é que no mundo você pode contemplar colunas de 6 metros de altura, perfeitamente esculpidas, com 11 a 12 mil anos de idade, e sem ferramentas? O mistério do Gobekli Tepe é agravado por mais esculturas antigas e pedras encontradas no local. Eles descrevem as criaturas como javalis e ganso selvagens. Nós vemos vários tipos de criaturas. Diferentes animais, pássaros, insetos, e até mesmo formas humanas abstratas que parecem criar juntas essa estranha mistura que confundiu totalmente os arqueólogos que descobriram este local. Agora, o que eles representam é uma questão de especulação. Mas minha intuição é que podem até mesmo representar uma arca de pedra. Localizado a menos de 56 quilômetros do monte Ararat, onde muitos estudiosos da Bíblia acreditam ser o local da arca de Noé, as esculturas de animais do Gobekli Tepe sugerem um momento na história da região quando a população animal indígena pode ter vindo de uma origem totalmente diferente. Mas essas esculturas realmente oferecem uma prova histórica do grande dilúvio descrito na Bíblia? Arqueólogos estão cientes de que existem mais de 2 mil mitos de um grande dilúvio que destruiu a civilização anterior. Alguns pesquisadores teorizam que os eventos de uma inundação catastrófica e uma história similar àquela dita da arca de Noé foi gravada na pedra dos pilares de Gobekli Tepe. Se verdadeira, isso empurraria a data do dilúvio ao final da última era glacial, muito antes do período bíblico. Há evidências de que isso pode ter terminado de maneira catastrófica. Havia muitas coisas acontecendo, muitas migrações, possivelmente marés subindo muito rapidamente, muitas mudanças rápidas nos estilos de vida. Mas outra questão, talvez ainda mais profunda, permanece. Quem construiu Gobekli Tepe? Para que propósito? E como um local tão antigo permanece como novo por mais de 10 mil anos? No caso do Gobekli Tepe, nós acreditamos que foi cuidadosamente colocado embaixo da areia e esse local foi enterrado. Parece que, de alguma maneira, o uso do Gobekli Tepe não era mais naquele local e as pessoas se mudaram. Mas havia tanta reverência a essa importante fundação que, ao contrário de destruí-lo, mantiveram-no em paz, enterrando-o. Mas por que os nativos da área enterrariam cuidadosamente seus monumentos a 6 metros de areia? É possível que o Gobekli Tepe tenha sido enterrado voluntariamente para protegê-lo de invasores? Ou poderia haver a intenção de preservá-lo, esperando um dia retornar? Você precisa perguntar a si mesmo por que alguém está construindo essas construções maciças ao redor do mundo e muitas delas são muito similares e leva a gente a pensar que há alguma conexão entre todas essas edificações e que os construtores as estavam fazendo com um propósito similar. Eu vejo uma similaridade entre construções onde culturas passadas explicam que eles eram construídos pelos deuses. Mas eram realmente deuses? Ou poderiam ser extraterrestres?